Olá, Tata, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, a semana começa com cerca de 4 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul, quase 1.600 só em Campo Grande. E na capital, a maioria das vagas é para o setor de serviços, como auxiliar de dentista, também pessoal para trabalhar em salão de beleza, e tem muita vaga também para o setor da construção civil, pedreiro, servente, eletricista. Eu estou aqui com a Magna Mello, que é assessora da Funtrab, Magna, e no interior do estado, a maioria das vagas é para quê? Bom dia. Bom dia. Nós temos vagas em diversas áreas. Eu gostaria de destacar as oportunidades em Naviraí. Nós teremos a inauguração de um supermercado lá. Então, há oportunidades para caixa de supermercado, auxiliar de limpeza, repositor, em todas as funções. Só em Naviraí, são 178 vagas para trabalhar nesse mercado. Quem tiver interesse, deve comparecer à Casa do Trabalhador, a Ina Viraí, que fica na rua 11 de dezembro, 819, na Vila Camisão. Temos oportunidades também em Dourados, Três Lagoas, Cidrolândia, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, e outros municípios do estado. E a pessoa basta procurar um posto da Funtrab nesses municípios? Isso. Quem tiver interesse em saber mais sobre os municípios, acesse o site funtrab.ms.gov.br. E aqui na capital, eu gostaria de destacar que não há mais necessidade de agendar. A pessoa pode vir direto aqui na Funtrab. Nós estamos na 13 de maio, 2773, bem aqui no centro. A gente fica aberto direto, não fecha para o almoço, até as 17h30. Basta trazer o CPF, o RG e a carteira de trabalho. Temos vagas em diversas áreas. Auxiliar de dentista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, em todos os setores, serviços, comércios, construção civil, agropecuária. A gente só precisa que o trabalhador compareça à Funtrab. Não precisa mais agendar, é só trazer os documentos e vir aqui. Tá certo então. Pois é, vaga tem, falta trabalhador. Então a Funtrab fica na 13 de maio, 2773, bem no centro aqui da cidade. Voltamos com você, Tatá.